Pessoal, eu quero mostrar algo pra vocês aqui que eu fiz um erro aqui bem grave que é arriscado eu perder essas três rosas desertas aqui eu esqueci que eu fiz um levantamento de caldex e desculpa o barulho aí que eu moro de frente a rua e vai passando uma condução aqui com a carretinha meu Deus então gente, ó e eu esqueci aí faz dia que eu não jogo água tô jogando água nelas todas joguei água nelas todas aqui e não tava nem aí e carquei água nelas, gente uns dois dias em seguida olha aqui, ó ó como tem poucos dias que eu troquei de vaso fiz o levantamento de caldex ó galera tá começando até murchar eu mandei muita água olha aí, ó começou a murchar o caldex, ó entendeu? o que que eu vou ter que fazer? aqui eu vou brecar água de vez mesmo brecar pelo menos uma semana pra ver começou a murchar, gente, ó mas isso aqui foi uma besteira minha sabe? do nada eu joguei água quase dois dias em seguida e essa daqui pior ainda, ó dá uma olhada, ó ó olha lá chega tá mofo, gente chega tá murcho, ó mas tipo assim não tá rocada não tá com problema já andei verificando ela mas, ó gente não quando faz levantamento de caldex é trocar a terra, sabe? dá um levantamento de caldex nela bem da hora e se aquilo não jogar muita água, gente eu esqueci, galera ó aí, ó eu esqueci joguei muita água e não é assim falar encharquei de água mas joguei água dois dias em seguido joguei ontem cedo e hoje e aí, ó mas ela tava firme bonita de repente ó por quê? porque eu tinha feito acabado de fazer um levantamento de caldex eu troquei a terra dela, né? o substrato deixa eu pôr um substrato novo e um vacilo que eu dei, gente mas fé em Deus eu não vou perder, não mas é brecar agora pelo menos uma semana sem irrigar, entendeu? pelo menos uma semana sem irrigar ok, pessoal? é uma dica que eu dou pra vocês, ó quando troca o substrato faz um levantamento de caldex água é o mínimo possível joguei dois dias em seguida ó o resultado foi péssimo entendeu? tchau, obrigado fiquem com Deus se eu desculpas depois de obriche e detalhe e pano e pode